E o Tribunal Regional do Trabalho promoveu sessão solene de ratificação de posse do magistrado Carlos Alberto Trindade Rebonato no cargo desembargador do TRT. O novo membro do Tribunal Regional do Trabalho irá integrar a terceira turma de julgamento e a sessão especializada 2. Esse momento é muito importante para o TRT da Sete Região, porquanto estávamos com o nosso quadro de desbargadores desfalcados já há algum tempo e agora o doutor Rebonato, que era juiz da 18ª vara do trabalho de Fortaleza, foi promovido e hoje está ratificando a posse dele aqui, porque na verdade ele já foi impostado, essa é uma solenidade de ratificação de posse e com isso o Tribunal ganha um reforço para dar vazão a avalanche de processos. Natural do Rio Grande do Sul, Carlos Rebonato é formado em Direito pela Universidade de Passo Fundo, com pós-graduação em Direito Cooperativo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Foi professor em várias universidades aqui de Fortaleza. Em Poçado, o novo desembargador está focado nos próximos passos da carreira. Até então, como juiz do trabalho, eu era sozinho, decidia tudo monocraticamente. Agora eu vou fazer parte, faço parte de um colegiado. Então as decisões são sempre coletivas, construídas às várias mãos, vou ter debates com pessoas que pensam diferente, mas sempre em prol da justiça do trabalho. Obrigado. Obrigado.